Fala pessoal, eu tô aqui no jogo da Miss e sei porque não tava dando certo na outra partida Gente, eu peguei um negócio errado Então eu vou ter que pegar o certo dessa vez Tá, calma aí, eu vou ver pra onde a Miss tá vindo Porque se ela estiver vindo pra cá, é claro que, né, vocês sabem o que Que eu não vou tá indo pra ela Ai, onde ela tá indo? Ai meu Deus Ah tá, eu sei pra onde, pessoal Ela tá na cozinha Tá, vou jogar isso no chão E tá, ela tá dormindo por enquanto, antes de se exercitar Calma, agora a gente abre aqui Agora a gente pega isso, os fogos de artifício, parece uma vela, mas não é Mas ok E tá Ai gente Ela tá indo se exercitar agora? Pera, é agora que ela tá indo? Ih, deu ruim pra gente Ai meu Deus Também Ai, vamos só esperar Tá, ela tá indo agora, né Acho que agora que ela vai se exercitar Tá, mas vamos ver pra onde ela tá indo primeiro Eita, ela tá vindo Calma aí, pessoal Ai gente, ela tá vindo Ai meu Deus Isso tá ruim Vai dar ruim, gente Ai não Calma 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 aí, gente Calma Vamos nos esconder aqui nesse armário pra ela não pegar nós, gente Tomara que ela não nos veja Mexendo nas coisas Mas ok, gente Ela não vai nos ver, eu acho Espero que não Mas vamos ver onde ela tá indo primeiro Ah, tá indo pra aí Tá, gente Eu não tô aí Eita Eu tô sim Eita, gente Eu tava sim Eita Cadê o negócio? Peraí, gente Cadê o negócio? Ai não Pessoal Tá, gente É melhor a gente começar de novo Recomeçar a partida Eita Aniversário da Miss de novo E vamos ver Próximo dia de aniversário dela, pessoal Ai Tá, agora tá, gente Agora a gente já vai A gente já Olha Olha, gente Olha a estratégia A gente já vem pra cá Se a gente abrir isso A gente pega Isso daqui, pessoal E tá, né, gente Agora a gente só pega isso Eita Então, acho que ela tá indo lá Se exercitar Hum Calma aí Será que a gente vai dar de cara com ela? Ou não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ou não vai? Ai, gente Calma aí Vamos ver onde ela tá indo primeiro Hum Ah Ela tá indo por aí Eita, gente Eu não tô aí Então isso vai ser bom Hum Tá, vamos ver Gente, vamos Ai, meu Deus Eu quase enrosquei Ai Eu não posso me enroscar Vocês sabem Ah, cadeado Eita, onde é que ela tá indo agora? Ai, não É melhor a gente sair Né, gente É melhor É melhor a gente sair mesmo Ai, meu Tá, ela tá indo se exercitar agora Eu espero que ela esteja indo mesmo É a nossa chance Aqui E tá, né, gente? Agora a gente só sobe E vamos nos esconder Em algum lugar aqui Calma Eita, aqui é o banheiro? Tá bom Tomara que seja agora Que a Miss Vai lá ver o bolo Porque eu não sei Meio assim se tá certo Esse é o papel dela? Nossa Tá, gente É agora É agora Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vamos ver O que vai acontecer? Bum Bolo na cara Ai, gente Ai, que felicidade Meu Deus Dancinha da vitória Tchau Ok Ganhei Pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do aniversário da Miss Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau